Vamos tocar só nós dois Tocar o berlão de dois Não vá pensando em comer Não é feijão com arroz Não é feijão com arroz Este baião pra tocar Serve também pra dançar Quem ouve agora nós dois Já sai cantando depois Tem requebro para lá, tem requebro para cá O baião tem um tempero que é gostoso de tocar Tem requebro para lá, tem requebro para cá O baião tem um tempero que é gostoso de tocar Toca, toca, toca